A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que você disse? A BOLA É A BOLA É para pôr lá em cima no roof Ah, 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 para cair a chave, ah, para cair a chave, para o pedo bernos. Pois eu não cheguei a isto. Mas gastaste a parte. Chegaste, chegaste a toda a quequida, talvez tu sabes. É, parei, foi aqui que eu tive que parar. Não, não foi nesta, foi no hospital? Eu acho que foi ali. Foi no hospital. Mas, oh, então tu foi aqui. Olha, mas se tu quiseres agora, fica parada. Não, é, agora não é preciso. E agora? Agora vai, tenta ir. Esta parte é mais complicada. Eu sei que eu parei, eu parei mais do que uma vez. Então não. Esta parte é mais complicada. Esta porta não abre? Não. Não. É, o que é que está aí a explodir? Isto é parte de uma copa. Então vai por aqui, venha lá por aqui. Outra vez, vá com o Bumba, toma lá. Ah, epá. Ui. Só mortes. Só vá por lá em cima. Boa cara. Já apanharam aqui a portinha? Reloadando. O que é isto? Aponhar a porta, já está. Já apanhou, sim. Estou a ficar sem munições. Estou a ficar sem munições. Esta parte é aqui é mais complicada. Ih, o salto com o gajo dele. Por que eu me expliquei? Por que eu me expliquei? Ok, aqui vai haver uma grande espiga. Nesta porta, acho eu. Então não. Achas mal. Tem aqui a tua porta, a casa de banho. Há aqui uma casa de banho que tem balas. Deve ser esta. É onde eu estou. É esta. Oh Sandra, mas aqui onde eu estou tem? Aqui tem uma shotgun, pois é. Isso é isto daqui? Tem um telefone. Tem um telefone, espera lá. Como é que tu foste aí parar? Entrei numa porta aí. Tem uma shotgun. É isto aqui. Onde está o telefone? Já tocaste o telefone? Não. Ah, eles vêm. Fecha a porta. Fecha a porta. Epá! Vamos enfiar aqui no buraco. Eles vêm daqui. Vêm todos nós da sábado. Estão de frente, pich. Estão de frente, pich. Aqui está os rostos. Não, não está. Por que estás abrindo a porta, Daniel? Os caras não pararam de ir. Pararam. Ah, pararam. Vou fazer esse zombi com o outro pé. Sim, isso é um bizarro forçado na TV, no lado de cima. O que é isso que você está me comendo? Meu Deus,기를 lá para cima! O que é? O que é que há aqui isso? O que é que está a escorrer? Ah, eu acho que não. Será? Sim, só pode ser, Sandra. Então vai lá. Hã? Hã? Já deve ter ido. Ok, então foi cair uma chave lá em baixo. Temos que ir lá em baixo tudo. Vê comigo. Eu preciso de um backup. Eu tenho um bom banco. Onde? Tá aqui a chave. Apanhou a guida. Bora a guida lá para fora. Já apanhas a chave? Já. Lá temos que achar a porta. A porta da esquerda lá para baixo tudo, não é? É? Vá, lembra? Então. A chave. Onde é que eram as munições, Zane? Onde é que eram as munições? Já vou chupar aqui. Ok. Munições. Então temos que arranjar a forma de ir lá para baixo tudo, não é? Que deve ser para o outro lado. Vamos por aqui. Acho que é subir isto tudo. Vamos até lá ao fundo. Grande espiga. Não sei se é aqui. Depois vai subir ao fundo. E a grande confusão. Ah, ainda falta. É aqui, olha. É aqui. Deixa a ver a pra lá. Aqui outro kit. Vou me curar. Não vou me curar. Mas... Não vou me curar. A pessoa da porta acessada vê um aglossplita. O que é que se curou e pegue o kit. O teu Daniel. De jeito de pô. Tinhas o kit 2, agora kit. Dei um cop. Daí um... Olha, apas. Está aqui uma porta que está fechada. O que é que isso significa? Ainda precisamos mais de uma chave. Está fechada. Está aqui uma porta fechada. Se calhar precisamos ainda de ir ali. Então tens que ir dar a volta. A volta, ainda temos aqui caminhos para ir. Então, estamos num sítio incerto portanto. Não, a gente já esteve aqui. Então a gente abriu esta porta aqui. Sim, agora temos que ir por aqui. Está aqui um... Está aqui outro logo também. O que diabos? Precisamos de uma chave também para aqui? E cura-te guida. Olha aqui. Estão me ensinando a chave para o cacife. Ok, era aqui, não era? E o que é que tu descobriste? Foi uma chave? Foi a guida. Descobriram uma chave? Sim. Ok, então esta é a chave daquela porta. Então vamos ver como é que vamos àquela porta. Deve ser uma fossa. Aqui por aqui, aqui por aqui. E agora deve ser alguns... Aqui, sim. Aqui. Isso daqui vai para frente. E agora é para ti. Aqui. Temos que ir ao basement. Olha, rebentou-me. F***, olha. Fui bastante. Onde é que está a granada? Eu vou mandar a granada. Não mandes ainda. Porque agora aqui vai haver uma granada espiga. Não, não. Não sei, amor. Que a gente morreu aqui. Não sei. Morremos aqui em baixo com um tanque e mais não sei o que. Vamos por acusar. Dei um cover. Ele seguia nele. Não é uma coisa assim. Então isso foi um random spawn do tanque. Pois, mas o que eu sei é que a gente morreu. Então deixa a porta aberta. Pois o tanque, o tanque estava aqui. Pois o tanque estava aqui da outra vez já não estava aqui. O tanque tinha. Aqui, aqui. Quando a gente vai descer é que é. Aliás, isto é um boss. Vai ver que é um boss que eu sei. Vai, vai. Vai lá, mas é. Vai, vai lá, mas é. Vai tudo e segue em toda a Sandra. Ui! Splitter. Splitter ou Spitter. Isto não é estas drogas ninja. Massa Splitter. É um Splitter, pois é. Ah! Ah, estou com a andar lá para baixo. Mas lá está o Boomer. Boomer. Só o Boomer. Ah! Já ficou para casa. Vá agora deve ser bossa. Yeah. Mata-me um gajo. Mas o caro está na vida. Ah? Já está aí o tanque águeres. Faço um cate-se. Ui! Está aqui. Está onde? Então está. E está onde? Estou que vi uma boda grande. Pai, isto é só fazer cate atrás da... Esta nem é a zé. Já, ainda não estou. Já não morreu. Já, para agora. Ok. Não está. Já abriu aqui. Uh! E o Spitter logo aqui para começar. Ui! O Spitter logo aqui para começar. Ui! Tão deus causam-me aí. Bomber. 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 O Spitter. Splinter. Nossa. O que é que está para aí? O que é que está para aí? Espera que as minhas são despedidas. Não fez-te isso. Desgraçado. Então. Foste apanhado. Na armadilha. Yeah. Nice. Agora esperem lá aqui para pôr as minhas. Toma. Toma. Estou a falar para pôr os gatos a comer.